10 de janeiro de 2024, chegamos aí ao décimo dia aí do ano de 2024, é um prazer mais uma vez podermos estar juntos aqui no nosso comando geral, meu não, nosso né, aí principalmente seu que participa, que liga através da 21069927, é um prazer estar aqui com toda a nossa equipe, Periesa, Fabrício, Chico Gomes, meu querido amigo Andrade, né, lá no Master também, aí colocando as imagens, enfim, então o nosso muito obrigado Gês também na nossa produção e a todos vocês que nos acompanham, que ligam, que participam, né, no programa de hoje, Rony Lustosa fala sobre cancelamento da licitação da merenda em Teresina, daqui a pouquinho vamos trazer isso pra você, doutor pessoa diz que não teme convite para ir à Câmara de Teresina, né, também nos nossos histórios, hoje vamos estar conversando aqui com, vamos receber o Júnior MP3, ativista social, para falar sobre o projeto Movimento Social e as ações políticas, quer conversar com o Júnior, com a gente, quer fazer pergunta? 21069927, pra você ligar, pra você sentir-se em casa, pra você sentir-se muito bem. E nós vamos, eh, já dar o super bom dia, né, para Eliezer Rodrigues, que já tá aqui, faz parte da nossa bancada, mais uma manhã, Eliezer, bom dia. Bom dia, Magela Lima, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, a nossa equipe aqui presente, bom dia a todos. Chico Gomes, mais uma vez, bom dia. Opa, bom dia mais uma vez, Magela, bom dia, Eliezer Rodrigues, Fabrício, nosso diretorzão de imagens, é você de casa, o nosso muito bom dia, seguiremos juntos até as oito e quinze da manhã com esse que é o estudo de audiência e o comando geral. E já vamos ao telefone, alô, você do telefone, bom dia. Muito bom dia, Magela, demais presentes aí do estúdio, da bancada, estou retornando, Carlos Amorim, só pra dar uma palhinha aqui em relação ao comentário do Chico Gomes. Nós, com todo respeito, evidentemente, nós vivemos um Estado democrático de direitos, poderes constituídos, todas as instituições funcionando normalmente, entendeu? A nossa Constituição Federal, a nossa carta magna é que determina as garantias legais do Estado brasileiro. Quando o indivíduo comete qualquer que seja o crime mais vil que se possa imaginar, se vai julgado e condenado e recolhido, ele perde apenas um direito, a liberdade, nada mais. Nós não temos ainda a garantia de trabalhos forçados, de trabalhos agrícolas e por aí vai. Se o recluso quiser trabalhar, tudo bem. Se não quiser, ele fica lá de cara pra cima e pronto, e acabou. O que deveria ter sido feito já foi o poder judiciário agiu, o Ministério Público também, a Polícia Civil que instaurou inquérito também. Então, quando vamos com esses argumentos de que o cara cometeu um crime tem que ir pra cadeia e pagar trabalhando, ainda não temos esse tipo de procedimento. Imagino que cai também nas cláusulas pétreas, entendeu? Como é o caso da pena de morte, prisão perpétua e etc e tal. Eu tô levando isso aqui ao conhecimento da opinião pública porque algumas informações que a imprensa passa ao consumidor de jornalismo, ela deseduca de forma vil. Como faz falta o nosso SPB que foi extinto? Não sei por quê. Um abraço a todos. Até branca. Eu sou o Carlos Amorim. Bom dia, Carlos. Obrigado pela sua participação. Em Teresina, 27 graus no momento, umidade relativa do ar, 85%. A máxima pra hoje é 34, a mínima é de 25 graus. Então, pra você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. Fala, Chico. Eu compreendo e respeito o nosso querido Carlos Amorim. Infelizmente, são as leis arcaicas do nosso país. O que eu entendo perfeitamente, mas eu, que eu, enquanto cidadão, eu acho que o nosso parlamento tem que mudar isso. Eu sou contra a pena de morte, mas eu sou a favor que o indivíduo que tira a vida de alguém, por exemplo, passa o resto da vida trancafiado na cadeia, trabalhando pra se manter. Trabalhando pra pagar a sua estadia lá. Como é que o indivíduo comete o crime, eu, o Eliezer e o Magalhães vamos trabalhar pra pagar a estadia dele. Isso é correto. Isso é justo. Agora, nós moramos em um país onde os nossos legisladores não têm a coragem de enfrentar a sociedade e fazer leis que realmente façam com que quem é bandido, quem cometa crime, pague pelos seus crimes da forma mais rigorosa. Agora, o indivíduo cometer o crime e ficar na prisão, como se fosse um spa. Sabe o que que às vezes... Só pra concluir, como se fosse um spa. Você já... Me perdoe, Magela. Como se fosse um spa. Tendo tudo do bom e do melhor. Tendo nutricionista, tendo... Esporte, banho de sol, visita íntima. Sabe o que mais revolta? Porque um cara desse ainda tem um salário, enquanto tem muita gente passando fome com benefício cortado pelo INSS. Ainda tem o auxílio reclusão que não é pra todo preso. Aquele preso que quando cometeu um crime ou tinha a carteira registrada ou tava até 14 meses, se não me engano, de que tinha perdido o seu emprego. Você tava por um ano e alguns meses que tinha perdido o seu emprego. Ele tava assegurado pelo INSS que tem direito. Mas aí, meu amigo velho, tá errado. Meu amigo, cometeu um crime. O cara tá trabalhando como é, matou alguém. Meu amigo, é o seguinte. Justa causa pra ele e vai pra cadeia começar a aduzir trabalhando pra pagar a sua estadia. Agora, nós cidadãos vamos pagar uma vida de luxo que quem comete crime tem na cadeia. Vamos aos destaques do seu jornal. Dia líder em credibilidade há setenta e dois anos com muita credibilidade e indo pra setenta e três. Que legal. É o seu jornal dia líder em credibilidade todas as manhãs cedinho, sem todas as bancas e gazeteiros. Mostra aí o jornal dia digital. Esse é o jornal dia digital que você pode estar fazendo assinatura através do vinte e um zero seis noventa e nove quarenta e quatro. Vinte e um zero seis nove nove quatro quatro. É o telefone pra você assinar aí o seu jornal dia digital ou daqui a pouquinho eu vou mostrar o impresso pra você. Tá bom? E no nosso jornal dia desta quarta dia dez a Bono Fundeb. Piauí pagou acima do índice legal de setenta por cento. Convite. Doutor Pessoa diz que não teme ir à Câmara Municipal. Ainda no líder em credibilidade. Eleições dois mil e vinte e quatro. O PT entrega cargos na Prefeitura de Teresina. Definição. MDB indica Paulo Márcio para ser o vice de Fabio Novo. E no Piauí, governo cria mesa de negociações para dialogar com servidores estatuais que estão aí em greve. Então, tá aí alguns servidores aí. Os servidores estão em greve. Então, com certeza, o governo abre aí uma mesa de negociação com eles. Ainda também no seu líder em credibilidade e venda de material escolar. Movimento a comércio e lojistas, né? Oferecem aí opções de pagamento que é material. Não tá barato, né? Fica muito pesado pra quem tem mais de um filho. E claro que os lojistas, pensando nisso, estão oferecendo facilidade, na hora de pagar o material escolar. Roubo de armas. Exército pune 38 militares com prisão. A saidinha que o Chico acabou de comentar, 12 não retornaram aos presídios. Cidade. Galeria faz moradores vender casas, né? E deixe-me ver aqui, Lindolfo Monteiro, Altos e Asa. O Asa de Alagoas jogam no domingo, às 19 horas. Jogam de bola. Às 19 horas, Lindolfo Monteiro. Mesmo sendo tarde, segundo o Leandro Amoroso, ele diz que vai estar lá, né? Pra prestigiar aí o Altos. E esse aqui é o nosso O Dia Impresso, meu amigo, minha amiga. 999... Aliás, 2106-9944 pra você adquirir, pra você ser um assinante, tanto do jornal, ou impresso, esse que eu tô mostrando pra você, quanto também do digital. Agora, os classificados, super fácil. 2106-99... 2106-9919. Tá bom pra você? Ficar de boa e participar dos classificados do nosso jornal. O Dia Líder em Credibilidade. Vamos, então, portanto, ao Minuto Águas de Teresina. Pra você que nos acompanha, bom dia. Bairro Vermelha recebe obras de esgotamento sanitário em horário noturno. A partir da última terça-feira, dia 9, a partir de três de ontem, a Águas de Teresina inicia obras da Rede Coletora de Esgoto no Bairro Vermelha em horário noturno, das 20h até às 5h30 da manhã. Os trabalhos acontecem na Rua 13 de Maio entre as Avenidas Nações Unidas e Joaquim Ribeiro e seguem até o sábado, dia 13 de janeiro. As obras visam levar mais saúde e qualidade de vida para os moradores da região. Em todo o bairro Vermelha, receberá mais de 20km de rede coletora de esgoto para beneficiar cerca de 12 mil pessoas. Atualmente, a Águas de Teresina possui nove canteiros de obras na cidade. As frentes de serviço têm o objetivo de elevar o índice de coleta e tratamento de esgoto para 59% da zona urbana da capital. Esse foi o Minuto Águas de Teresina. Obrigado, Fabrício. Vamos, então, tocando o nosso barco, levando muita informação para você que nos acompanha, para você que está aí, né, na nossa sintonia, sempre, 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 sempre com muita informação para você aqui no nosso Comando Geral. E eu quero falar para você, né, para você que tem o seu carro e, às vezes, você vai na rua, vai em algum lugar e fica com aquela dificuldade, ah, eu tenho medo, né, de estacionar o meu carro, deixar, voltar, o carro não está no lugar, meu amigo, é complicado, né? Seu veículo, com certeza, muito mais protegido é com a Sniper Rastreamento Veicular. A Sniper Rastreamento Veicular tem planos a partir de R$ 30,00 mensais para todos os tipos de veículos. A primeira mensalidade é para o mês seguinte, você coloca hoje, dia 10, dia 10 de fevereiro é que você vai começar a pagar aí o rastreamento do seu veículo. Instalação, aí, para você, né, numa boa, é só você dar aquela agendadinha. E você vai ter ainda o bloqueio do veículo, né, caso ele seja aí, né, furtado, roubado, enfim, né, a Sniper através do seu, da sua plataforma vai fazer o bloqueamento do veículo, acesse, como eu já disse, pelo aplicativo, tá bom, é aplicativo próprio, equipe de buscas 24 horas, reboque, localização em tempo real para moto e carro também, e moto e carro reserva, tá, e ainda indenização ao cliente com 100% da tabela FIP. Então, tudo isso e muito mais é com a Sniper Rastreamento, que tem no Planalto em Língua, no Dirceu, na Cidade de Altos, Luiz Correia, e em breve, Sniper Rastreamento, também, na Cidade de Esperantina, 994-72-9584, 994-72-9584, é o telefone da Sniper Rastreamento, que você pode também acompanhar a Sniper, conhecer a empresa através do Instagram, arroba Sniper Rastreamento T-H-E, né, arroba Sniper Rastreamento T-H-E, então, para você, dá uma passadinha e conhece um pouco mais da Sniper Rastreamento. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, mãe dela, bom dia, Chico Gomes, a todos, né, que estão sintonizados aí na FM Odia, no Comando Geral, quem fala é o senhor Adilon aqui do Centro Terezinha, como sempre, acompanhando a programação da FM Odia e aí do Comando Geral, né, Arthur? Obrigado, senhor Adilon. Você falando a respeito da água de Terezinha, a gente vê que ela está fazendo sistema de esgoto em várias férias aqui de Terezinha, aqui na Avenida Maranhão, né, começaram ali de frente no centro administrativo aqui no centro Terezinha, descendo aqui no rumo da Fonte da Amizade e tal, a gente vê que estão trabalhando nem para valer, tanto é que eu passo ali cinco e meia, seis horas, já estão lá trabalhando, já fizeram uma boa parte de encarnação, aqueles canos, não é nem cano, é um tubo grande de fibra, parece que é fibra aquele material e aí nós, logo, logo nós vamos ter uma Terezinha, né, com o sistema de esgoto, porque há tempos que a gente vê a água de esgoto correndo a céu aberta a beira no meio fim, né, então a gente espera aí que a água Terezinha aja com isso aí e que logo, logo nós aqui na capital tenhamos pelo menos 60% ou 70% de esgotamento para ver se melhora também a saúde da população. Pois é, é isso aí, rapaz, estou sempre acompanhando aí, muita gente boa, o Carlos Almovi acabou de participar e tantos outros, né, que estão sempre sintonizados, como é bom a gente ouvir o comando geral, porque se atualiza com a notícia bem cedida. Um bom dia a todos. Obrigado, senhor Dilão, bom dia, bom trabalho e bom dia a todos do Mercado Central, é, nosso muito obrigado a todos vocês, é, quero mandar um super bom dia para Fernanda Rocha, ligada com a gente lá nas bandas do Renascença, né, Fernanda, bom dia, falou, mas já acordei agora, mas já fui com o dedo aqui já direitinho no controle, já liguei, já estou aí com a TV O Dia e o comando geral também na FM O Dia, então aí, tá bom? Ao nosso querido Zé Fernandes do Saci, e tá sempre com a gente também, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela companhia. E falando de política, Temístico, diz que, a pesquisas, né, Temístico, que é vice-governador, diz que as pesquisas foi quem embasaram a escolha, né, da estratégia do MDB. Vamos acompanhar. Isso é uma decisão do partido como um todo, deputados estaduais, senador Marcelo Castro, os vereadores, a gente observando as pesquisas na nossa capital, o Paulo Márcio tá bem, tá quase com 10% das intenções de voto na nossa capital, ainda é pouco conhecido na capital, somente 8% dos terezinenses conhecem Paulo Márcio, o FAB Novo já tá com 28% das intenções de voto, e conversando com o governador do estado, conversando com vários segmentos, nós achamos melhor fazer essa aliança no primeiro turno das eleições para nós, com a compreensão do terezinense, do povo que ama a Terezina, nós vencermos as eleições logo no primeiro turno. Está aí as palavras do vice-governador Timisto, e nós também temos aqui a fala de Marcelo Castro, que fala sobre a indicação de Paulo Márcio como possível vice aí de FAB Novo. Vamos acompanhar. A decisão que foi tomada hoje aqui é de que esse vice será oferecida a vaga para o doutor Paulo Márcio, que está fazendo um bom trabalho à frente do hospital universitário, está credenciado como gestor público, fez uma pré-campanha muito boa, exitosa, e agora nós vamos levar ao Paulo Márcio esse convite. Se ele aceitar, diante das negociações que estão sendo feitas com o candidato Fábio Novo e com o governador Rafael Fonteles, então essa será a chapa da base governista para a eleição municipal de Teresina agora em 2024. Fábio Novo, candidato a prefeito e Paulo Márcio a vice-prefeito. Está aí as palavras de Marcelo Castro, as palavras de Teresina, o que é Chico Eliezer? Chegou ao fim essa novela, né Eliezer? Agora já de fato no primeiro turno será ali feito a coligação, digamos assim, entre PT e MDB, um indicando a cabeça de chapa e outro a vice. O que me chama a atenção é a queda de braço, que parte do MDB optava pelo nome do vereador Lobão, por exemplo, mas prevaleceu ali a força, a experiência à frente do MDB há vários anos do vice-governador Temísticos e indicar ali o doutor Paulo Márcio. Agora o que me chama a atenção e aí eu sempre digo isso aqui é que esse formato ele agrada quem está no topo eu vou falando aqui partidariamente. Gente, os militantes nós tínhamos aqui na Câmara Municipal, por exemplo, há tantos tempos de como militante do MDB doutor Lobão do senhor Zé Nito, por exemplo, um desses dois não tem habilidade, não tem a capacidade de servir sem uma chapa. Então assim, esse formato de condução de sigla partidária é que com o passar do tempo está se acabando antigamente era pelo grau de proximidade do partido pelo grau de envolvimento do membro do partido pela militância pela importância dessa pessoa na sigla. Hoje não. Hoje o Eliezer exerce um cargo dentro do Estado importante ou um mandato e está à frente assim não, eu boto quem eu quero. E aí eu vejo isso com muita lamentação. Assim, Chico, eu respeito a sua defesa de dar oportunidade a uma trajetória política de reconhecer a quem mais fez pelo partido pela sigla. Que às vezes pode até contribuir muito mais politicamente. No entanto, nós estamos falando de uma disputa majoritária. E uma disputa majoritária ela é referenciada por critérios qualitativos e quantitativos. Para se formar uma chapa majoritária, para se escolher um candidato a prefeito ou a vice, esses dirigentes partidários eles são embasados por pesquisas. Como o próprio vice-governador temistocles Filho detalhou, pesquisas estão sendo feitas para avaliar quem é mais conhecido ou qual o perfil que o Terezinense está querendo. Quem é a pessoa que o Terezinense acredita que pode conduzir os destinos da cidade pelos quatro anos à frente a partir de 2025. De repente, o militante partidário mais antigo não atendeu a esses pré-requisitos. Na perspectiva do presidente, um outro nome seria mais competitivo a partir dos dados que ele tem, a partir da argumentação que ele apresentou publicamente. Se tem algum entrave pessoal, aí não tem como a gente explorar nesse sentido, afirmar nesse sentido. Mas, via de regra, os dirigentes partidários eles agem embasados por pesquisa. principalmente o vice-governador que nas últimas eleições vem sendo um contrapeso muito importante para definir o resultado aqui na cidade de Terezina. Para onde o deputado Temístocles, deputado aqui por força de expressão, mas hoje vice-governador, para onde ele tem ido com o seu grupo nas três últimas eleições, o grupo tem vencido. O grupo tem sido vitorioso. Então, é respeitar essa forma de trabalho. ele tem credencial para isso e mais uma vez ele se posiciona e é ouvido no processo. Dizer que sim, o doutor Paulo Márcio aceitou o convite para compor como vice de Fábio Novo. Isso significa que Fábio Novo retirou do seu caminho um adversário. O doutor Paulo Márcio era pré-candidato a prefeito. Agora passa a ser aliado. Agora passa a ser aliado. A composição que foi vitoriosa em 2022 a nível estadual ela deve se repetir agora para a disputa da Prefeitura de Teresina. Na minha opinião, o maior entrave que foi vencido foi o seguinte. Nas eleições de 2022 o doutor Paulo Márcio não estava nesse grupo. Nos bastidores, líderes, deputados, inclusive, do próprio MDB, dizem que o doutor Paulo Márcio não votou em Rafael, não votou em Lula, não votou em Wellington Dias, não votou no sentido de ter trabalhado, prestado apoio. Declararam apoio publicamente, né? E isso foi muito difícil de ser gerenciado. Agora, Eliezer, é respeitar agora só que o seguinte, o formato de se chegar essas pesquisas, algum outro nome foi colocado, por exemplo, se colocou o nome desses outros atores, seria inteligente de colocar. Você está entendendo? Como é que é feita as pesquisas? E eu digo aqui, eu digo aqui, porque eu já surgia algumas pesquisas lá mais atrás para o cargo proporcional, e aí é tido como um acidente. Rapaz, o nome desse menino nem estava aqui, aí alguém tocou, bota aí lá, é um acidente de percurso. Quando se faz a pesquisa colocando, rapaz, o seguinte, desses quadros aqui, dessa sigla aqui, tem o Fabrício, tem o Eliezer, tem o Magela, aí sim, mas toca o barco para frente, você está entendendo do ponto de vista que eu estou colocando? É pesquisa, mas como essas pesquisas são feitas? É dado o mínimo de chance possível para quem é do clube, para quem é se destacar também, ser colocado como opção? Existe a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. E a espontânea. Na quantitativa, não, eu estou falando de quantitativa e qualitativa. Sim, sim, sim. Na quantitativa, onde se vê ali quem são os mais conhecidos, quem pontua mais em termos de lembrança ou de pretensão de voto, vários nomes podem ser colocados. Agora, quando se pergunta para o Terezinense, qual o perfil de prefeito que você quer, que é a pesquisa qualitativa, isso é extremamente objetivo, no sentido de ou o pré-candidato tem aquelas características, comprovadamente, ou ele não pode ser opção. Não tem como. Ah, mas ele está há muitos anos no partido. Mas será que ele atende a determinados requisitos que a população está querendo? Por exemplo, quando a população diz eu quero um gestor experiente com resultados comprovados. Será que esse militante antigo tem? Ou ele é só um militante antigo? Tem que observar se ele tem algum trabalho, algum serviço prestado que testifique que ele tem. Quem é essa referência? Aí o MDB, no caso, estamos falando aqui de MDB, de doutor Paulo Márcio, o MDB tem trazido como referência o trabalho desenvolvido pelo doutor Paulo Márcio no HU, como gestor do HU, por ser, pelos resultados que ele alcançou na gestão do hospital universitário. É, eu concordo. Agora, só para finalizar, por exemplo, aqui, vou citar um outro exemplo, um contraponto lá de militante antigo que é da base. Doutor Luiz Lobão, vereador a vários mandatos, foi presidente da casa, foi secretário municipal de saúde, não tem pré-requisito, não preenche, não teria a capacidade administrativa de ser um vice-prefeito da cidade? Ao meu ver, sim, mas é um ponto. O professor Zainito, vereador, vários e vários mandatos. Então, são essas questões que eu apontou aqui, mas é respeitar, cada um toca o barco da maneira que acha que tem que tocar. Aqui, a gente só opina mesmo por opinar, porque faz parte do que eles colocaram para nós. exatamente, estamos colocando o que foi trazido e aí a gente tem o direito de opinar, de colocar uma observação, mas respeitar o que foi decidido. Para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia e ainda falando, né, de sucessão, falando ainda aí de política, só temo a Deus, é o que disse doutor Pessoa, diz, não teme o convite para ir à Câmara de Vereadores. Vamos acompanhar. Deus me deu a prerrogativa deste momento, posso até em outro momento ser convocado, não fui, fui convidado, que é bastante diferente. E aí me perguntaram no meio de comunicação, convidado, eu digo, se não convidasse, eu iria, imagino sendo convidado para ir. Não é convocado, é convidado. E, lógico, tem medo de quê? Eu tenho medo dos castigos de Deus. Tá aí, doutor Pessoa disse que só tem medo dos castigos de Deus. Chico Gomes, ele é. Olha, eu já estou destemido, eu já estou destemido. Agora sim, eu acho interessante essa fala dizer que de fato que bom que ele está disposto a esclarecer os fatos, esclarecer o porquê que a cidade está do jeito que está, finalizando uma gestão. O que seria natural é que finalizando uma gestão é que se trouxesse, olha, a cidade, eu recebi dessa forma e está desse jeito aqui, eu consegui melhorar isso, eu consegui resolver propostas de campanha tais como, por exemplo, aqui, ó, eu concluí a questão do melhorar o transporte, não foi concluído. Eu disse que ia fazer o hospital da mulher, não foi feito e não se sabe se vai dar tempo de fazer porque está lá só o terreno. Eu disse que eu tenho mãos limpas e que não ia ter, ó, já teve tanta coisa como questionamento de compras de livro, situação em que o vice-prefeito disse que tinha regularidade de desvio da saúde, assim, não sou eu que estou dizendo, foi o que surgiu no meio do caminho, então é bom que se esclareça todos esses fatos. O convite, ele é específico para tratar da gestão da saúde, Chico, que fique bem claro isso. O que eu estou dizendo é que pode ser aproveitado para poder fazer toda uma colocação daquilo que está a sua gestão. Eu acredito que é pouco provável, vai ser uma sessão bastante movimentada, vai consumir bastante tempo, outras autoridades foram convocadas, no caso do prefeito foi convite, mas para outros secretários foi convocação para esses esclarecimentos serem prestados. Eu acho pouco provável que se saia do tema da saúde. É claro, todas as informações são válidas, mas para essa audiência, com a presença do prefeito, eu acho pouco provável entrar outro assunto em pauta além da situação da saúde. E a Câmara Municipal também foi ao Tribunal de Contas do Estado e lá conseguiram provocar, conseguiram provocar a Corte de Contas a fazer uma auditoria na Fundação Municipal de Saúde. Já está confirmada, essa auditoria, ela deve trazer mais informações, mais revelações acerca da situação de gestão financeira e outros aspectos da saúde municipal. E tem gente ao telefone, alô você do telefone, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia, meu querido. Bom dia a você, o Chico Gomes e o Elias. Eu era um nato do satélite. Ok, ok, eu estava com vontade. Magela, eu fico me perguntando por que pesquisa e para que serve essa pesquisa e para que serve também eleições, quando a gente tem aquele trabalho danado, de amanhecer o dia, deixa roupa boa para ir e voltar. Para quê? Porque o que a gente percebe, Magela, é o seguinte, é que as pessoas aí me parece que são aclamadas ou proclamadas, eu não sei bem qual porque são os mesmos, não muda nada e eu, quando me refiro a pesquisa, porque fazer pesquisa se, às vezes, ele não faz a pesquisa em pessoas conscientes politicamente, que tenham consciência política. Faz naqueles que não têm nenhum tipo de compromisso e nem pensamento em política se deve melhorar ou não, porque o Estado continua o mesmo, a cidade continua a mesma cada vez mais piorando, então significa dizer que nós, eleitores, entre aspas, não sabemos votar ainda, não aprendemos a votar e saber escolher aqueles que merecem nos representar. Bom dia, muito obrigado. Ok, Donato, o nosso muito bom dia, respeitamos, então, portanto, a sua opinião. Interessante a colocação do Donato e, de fato, é isso que transparece. Ora, eu tenho, eu sou um cacife da política e o seguinte, nesse ano eu optei que vou botar o Eliezer e acabou o Eliezer. E, de fato, quando você vai ver o processo, acontece do jeito que aquele cacique disse, olha, eu vou vencer a eleição com X% dos votos, nós vamos ter tantos votos. E aí você termina o processo, você vai lá, exatamente o número que aquele cacique disse. Então, parece que nós estamos em uma tribo, parece que nós estamos ali em um local um curral. Ora, esse aqui acabou. Então, assim, é necessário que a população possa avaliar esse cenário e fazer a votação de acordo com a sua convicção e não de acordo com um cacique ou outro disse que tem que ser. Mas, quem faz todo esse processo é sua excelência e o povo. é isso aí, sete horas e quarenta e dois minutos e vamos receber, né, o nosso entrevistado. Mas antes, quero dar só uma dica bem rapidinha para você. Eu quero falar da Comprimão Primoldados Engenharia, para você que está querendo, pretende construir o seu galpão, levantar o seu galpão, dar um novo visual para a sua empresa. A Comprimão Primoldados Engenharia trabalha com galpões primoldados, produzindo galpões aí para o agronegócio. São galpões de granjas, fábricas, aí galpões, então, para frigorífico. Tem sua metalúrgica, sua madeireira, quer levantar um galpão aí no seu sítio, chácara, fazenda, enfim, é com a Comprimão Primoldados Engenharia. Porque a Comprimão tem o diferencial. Ela levanta o seu galpão e faz o fechamento com as paredes, com as placas, né, premoldadas. Então, isso é muito importante dando para você mais segurança, dando para você aí que é um projeto técnico e funcional, dando para você praticidade e, acima de tudo, muita economia. Quer ligar para a Comprimão? 994-994-456800, 994-456800, ou você pode conhecer também o trabalho da empresa pelo Instagram, arroba Comprimão Underline Engenharia, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 4146, no Morada Nova, Comprimão, Premoldados Engenharia.